No vídeo de hoje vamos falar sobre três assuntos. A partida do Lagoinha contra o Copo Cheio, que fez o time de Japeri se classificar para as oitavas de final do Brasileirão da Baixada. Sobre o jogo do Flamengo contra o São Paulo e sobre Roger Guedes no Corinthians. Vamos primeiramente falar sobre o Lagoinha, que foi um jogo bom contra o Copo Cheio, jogo 0x0, mas foi um jogo bom. O time se classificou para as oitavas de final, não tem um time definido que vai enfrentar o Lagoinha. O primeiro jogo vai ser no dia 15 do 8, no estádio do Dragagem. O Lagoinha se classificou em terceiro colocado com 11 pontos. O time que jogou foi Ricardo, goleiro, Gleison, Lucas, Alan Rosário, Kazin, Luquinhas, Serginho, Diego, Theo, Douglas e Patrick. E o banco de reserva? Luciano, Ziel, Xarope e Nicolas. Esse é o pequeno resumo sobre o jogo do Lagoinha. Foi um jogo bom contra o Copo Cheio, sem gols. Falar agora sobre o Flamengo, o Bruneric teve uma temporada tímida em questão de gols. Foram 6 gols em 21 partidas, até enfrentar o São Paulo nesse domingo, dia 25, no dia que eu estou gravando esse vídeo, no Maracanã, pela 13ª rodada do Brasileirão. O Flamengo goleou o São Paulo de virada. O primeiro gol do São Paulo saiu com um gol de arboleda. O Bruneric até chegou a fazer um gol do empate, só que ele dominou a bola com o braço, com essa parte do braço. E depois saiu, começou a goleada. Três gols do Bruneric, um do Gustavo Henrique e um gol contra de Wellington, que o Michael comemorou bastante, só que deu realmente, deu certo o gol contra do Wellington. Foram 9 partidas sem triunfo, 3 empates e 6 derrotas, ou 4 anos sem o rubro negro vencer o tricolor do Morumbi. Vamos falar sobre Roger Guedes. O jornalista Jorge Nicola recebeu uma ligação de uma pessoa que trabalha dentro do Corinthians e falou que o Roger Guedes já posou com a camisa 10 do Corinthians. Lembrando que dirigente do Corinthians e o empresário do jogador não confirmam isso, mas uma pessoa que é de confiança do jornalista Jorge Nicola ligou pra ele e falou que o Roger Guedes já posou com a camisa 10 do Corinthians. O que isso pode dizer? Que o Roger Guedes pode estar muito perto de ressentir o seu contrato com o Xandong Luneng. No seu Instagram, ele colocou a bandeira do Brasil igual a bandeira da China e mais um emoji meio de dúvida, suspense, nesse sentido. E aí muitos torcedores do Corinthians acharam que ele já pode estar vindo, que ele já rescindiu com o Xandong Luneng. Ainda não rescindiu, mas faltam pequenos detalhes burocráticos pra rescisão ser concretizada. Mas, segundo essa pessoa que trabalha dentro do Corinthians, falou que ele já posou com a camisa corintiana, a camisa 10, que era do Casares, ficou livre e agora vai ficar com o Roger Guedes, segundo essa pessoa, que não foi revelado o nome, que trabalha dentro do Timão. Essa pessoa pediu pro Jorge Nicola não falar nada. Só que o Jorge Nicola falou que não tinha como e deu a informação que eu tô trazendo aqui pra vocês. Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreve no canal e ative o sininho das notificações pra vocês ficarem bem atentos no que acontece no mundo do futebol. Até a próxima. Valeu, falou e fui.